Havia um grupo de pessoas focadas, ou focadas, que estavam ali com o propósito de adoração, de diversão, é verdade, mas o texto diz que dentro dos muros tinha um grupo que não estava ali para se confraternizar, não estava ali para se divertir, não estava ali para festejar. O texto diz que próximo à porta das ovelhas havia tanques, e esses tanques estavam cercados de doentes, de enfermos. Preste atenção que dentro de Jerusalém nós estamos vendo um ambiente onde pessoas estão se divertindo, festejando, se alegrando, comemorando, sacrificando, ofertando, e do outro lado, pessoas estão doentes, paralisadas, ressecadas. No mesmo ambiente, nós observamos essas duas disparidades. Isso é muito interessante, porque mostra que no momento cujo qual nós estamos nos alegrando e festejando, tem outras pessoas sofrendo. Porque isso faz parte da vida, é algo perfeitamente comum. Talvez hoje você esteja sentado com a vida toda ajustada, com o casamento todo bem fundamentado, do lado de alguém que está à margem de um divórcio, de uma crise. Por que é que a vida aproxima pessoas com realidades tão distintas? Por que é que nós não podemos ter um ambiente onde todos estejam com a vida regularizada e todos com a vida desregularizada? Me parece que aproximar os opostos nos pode trazer o entendimento de que num momento onde eu estou bem, eu posso socorrer alguém em oração, oferecer um abraço, um nível de atenção, respeito pela dor do outro. Se aproximar de alguém que não está bem, também pode fazer daquele que está um entendimento de que a vida não é só de momentos bons. Em que hoje alguém está sozinho e que amanhã eu posso estar? Hoje alguém está doente e amanhã eu posso estar. Hoje alguém está desempregado, mas amanhã eu posso estar. Hoje alguém pode estar envolvido em pecado e amanhã eu posso estar. Quando eu olho para esses dois ambientes, eu me pergunto por que é que Jesus vai se deslocar e vai permitir que a história seja narrada exatamente no ambiente de dor. Por que que nós não vemos nesta passagem Jesus chegando em Jerusalém simplesmente na festa? Eu não estou dizendo que ele não foi, eu estou dizendo que o registro não caminhou para lá. O texto diz que quando Jesus vai entrar, ele entra pela porta das ovelhas. Talvez dava até para fazer um paralelo por ele ser o cordeiro e entrar pelas portas onde entravam as ovelhas do sacrifício. Por isso a porta se chamava porta das ovelhas. Mas o que eu quero que você entenda é que ele entra exatamente não pelo local de festa, mas pelo ele entra pelo local de dor. Ele entra pelo local onde estão os necessitados, aqueles que precisam de uma intervenção. E quando ele passa por ali, havia muita gente, é verdade. Mas um homem em particular chama a sua atenção. Ele vai canalizar sua atenção a um paralítico que está deitado numa maca, que provavelmente era trazido todos os dias, ou na maioria das vezes, por alguns familiares ou amigos que apesar de não poder acompanhar ele o tempo inteiro, colocavam ele o tempo inteiro, colocavam ele a uma distância cuja qual ele poderia se aproximar da água, ou poderia encontrar alguém que o ajudasse. É muito importante nós olharmos para este homem, por quê? Porque a Bíblia diz que ele está assim há 38 anos, há 38 anos, e 38 anos não foram suficientes para dizer para ele que ele não iria alcançar. 38 anos, talvez não à beira do tanque, é óbvio, mas já era para ele ter olhado para a sua situação, para seu dilema, para a sua diversidade, para a sua crise, para o seu problema, e ter estabelecido um conformismo. Mas ele não. Apesar de todos os desafios, de todas as limitações, ele quer estar perto de onde as coisas estão acontecendo. Não ficar curado, mas estar perto de quem fica. Não enriquecer, mas estar perto de quem enriquece. Não melhorar de vida, mas estar perto de quem melhora. Não restaurar a sua família, mas estar perto de quem restaura. Com certeza, introduz numa pessoa sadia a expectativa de que uma hora vai chegar a sua vez. Eu não sei há quanto tempo você está à margem, vendo as coisas acontecerem no casamento dos outros, no filho dos outros, na porta de emprego dos outros, no ministério dos outros. E parece que não acontece com você. Talvez você teria inúmeros motivos pelo qual já sofreu, já passou, para não estar aqui hoje. Você está porque Deus tem te dado resistência. Porque Deus tem te fortalecido. Porque como disse Jó, aquele que há de vir, virá e não tardará. Eu vou me posicionar até a hora do meu milagre. Mas, o texto diz que Jesus chega, olha para o homem e procura saber. Eu gosto do verso 6, porque ele diz assim. E Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, sabendo como. Como é que Jesus sabia que ele estava há 38 anos, enfermo, doente, paralisado? Preste atenção. Será que Jesus usou a sua uniciência como Deus? Provavelmente não. Provavelmente, Jesus procurou saber a história daquela pessoa. A história dele interessou a Jesus. Jesus busca saber o que aconteceu. Há quanto tempo aconteceu. Provavelmente, como aconteceu. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós vivemos, principalmente hoje, num momento onde a maioria das pessoas não estão nem aí. Porque você está vivendo. Nós entramos hoje, numa esfera de relacionamento, que você entra num elevador, num prédio de classe média alta. Isso costuma acontecer um pouquinho mais para cima. Ou num elevador de um motel. E que se você virar para a pessoa após a sua entrada e disser, bom dia. Este olha como quem diz, como você ousa falar comigo, mero mortal. Hoje, a grande maioria das pessoas estão focadas em si mesmo. Preocupada com seus próprios problemas, com suas próprias adversidades. Quando Jesus chega e vê aquele homem, quem diria se Jesus se interessaria por ele, para saber o que ele está atravessando? Pois é. Eu queria dizer algo para você. Eu não sei se sua família, eu não sei se as pessoas estão ao seu redor. Estão se preocupando, querem saber o que está acontecendo com você, ou não estão nem aí. Você precisa entender uma coisa. O Senhor Jesus está preocupado com aquilo que está acontecendo com você. Jesus está interessado em fazer uma mudança na sua vida, na sua história. Ele chega ali, olha para aquele homem, busca saber o que estava acontecendo. E aí Jesus pergunta para ele, você quer ficar curado? Qual era a resposta? Qual era a resposta? Sim. Claro que eu quero ficar curado? Óbvio. Chegou alguém para me levar no tanque? Finalmente. Provavelmente esse moço vai dizer, vou ficar contigo aqui, e se hoje a água mexer, eu te jogo lá. Só que quando Jesus pergunta a ele, você quer ficar curado? Ele não diz que quer. Ele disse, Senhor, não tem homem algum, que quando é agitada, me ponha no tanque. Senhor, para falar a verdade para o Senhor, ninguém está nem aí, porque eu estou vivendo. A verdade é que ninguém se preocupa comigo. A verdade é que eu estou envolto a essa multidão, porque o texto diz que tinha uma multidão. Mas aqui é cada um por si. Ninguém está interessado. Ninguém observa a minha paralisia. Ninguém observa a minha dor. Hoje, por mais que aqui seja a igreja, o ambiente religioso, do príncipe da paz. Eu vim agora de um evento, semana passada, a conferência global de Brasília, onde quando eu estava preparando, o tema da conferência era a era do reino. Repita comigo, a era do reino. E aí eu fui preparar a mensagem da era do reino. E quando eu estou preparando a mensagem da era do reino, uma mensagem vem nitidamente ao meu coração para começar dali. E a frase era, a era do gelo, o desenho. Eu falei, não, não é possível. Cláudio, você está sem espiritualidade. O que tem a era do gelo com a era do reino? E aí eu comecei a entender que a era do gelo tinha gelo. Pisava no gelo, olhava para o gelo, via o gelo, sentia o gelo. E a era do reino? Você sente o reino, o reino está nas famílias, o reino está na política, o reino está na igreja, o reino está em todo lugar. Por quê? Porque o reino trouxe amor. O inocente sobe na cruz para morrer pelos culpados. E hoje, quando nós olhamos muitas vezes o nosso comportamento dentro do ambiente do amor, ainda temos a insensibilidade de olhar cada um por si. O que mais machuca esse homem não é uma perna atrofiada. O que mais machuca esse homem é a indiferença das pessoas que podem fazer alguma coisa por ele e não faz. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Se pessoas são indiferentes à sua dor, à sua crise, ao seu problema, saiba que Jesus não é. Apesar de não receber a resposta que queria, apesar de ver o homem falar de suas dores, de suas crises. O verso 8, Jesus olha para ele e diz, levanta, toma o teu leito e anda. Eu não sei como a mente deste homem recebeu essa informação. Como assim? Levanta, depois de 38 anos sem levantar, depois de ter convivido com inúmeras pessoas, que algumas, mesmo que pudessem fazer por ele isso, não podiam. E outras, que podiam fazer por ele coisas muito menores, mas que não deixariam de ser expressivas, viram sua situação e viraram as costas. Como a história do bom samaritano. Jesus olha para ele e diz, pega a tua cama, bota nas costas e vai para a tua casa. Toma o teu leito e anda. Ele pega o leito e bota nas costas. Seu propósito é ir para a casa? E me parece que essa era a orientação de Jesus quando curava alguém. É a segunda vez que ele fala isso para um paralítico. Pega e vai para casa. Leva a cama para casa. Leva a cama para casa. Mas por que eu devo levar a cama para casa? Por que eu devo levar o leito para onde eu vivo? Porque o dia que eu andar, pular, virar a cambalhota e achar que eu sou alguém, eu olho para o leito e me lembro de onde eu estava e de quem eu era e de quem me tirou de lá e quem me fez andar. Quando nós olhamos para isso, o que nós estamos vendo é Jesus mudando a história deste homem que pega a cama nas costas e vai feliz da vida. Mas antes de chegar em casa, ele encontra uns crentes na rua, umas pessoas bem espirituais, que de longe começam a olhar e achar estranho um homem carregando uma maca. Eram religiosos. Quanto tempo será que este homem esteve perto do tanque? Será que algum desses crentes alguma vez passou por aquelas portas ou pela porta das ovelhas, por um lugar que vivia praticamente o tempo inteiro lotado? passar por ali não era muito agradável, porque passar perto de gente que precisa de ajuda pode fazer com que crie no nosso coração o desejo de fazer uma intervenção. Eu fico me perguntando se aqueles homens que viram o cara com a cama nas costas não foram capazes de fazer uma alusão entre as pernas e a cama. A que distância será que ele estava da porta das ovelhas um tanque dos enfermos? Provavelmente os fariseus que viram aquele homem andar com a cama nas costas não estavam indo para o tanque de Bethesda, mas sim para a festa de Jerusalém. Mas vale a pena parar um pouco e antes de ir à festa abordar o homem que vem com a cama nas costas. Sim! Vamos conversar com ele. E eles se aproximam do homem e diz você não sabe que não é lícito carregar uma cama no sábado? Você não sabe que está errado? Você não sabe que não é certo? E ele diz assim quem mandou? Deixa eu ler porque eu gosto dessa tradução. aquele que me curou ele próprio me disse toma o teu leito e anda. Olha o que esse cara está dizendo. Eu sei que ele sabia você vê que ele nem responde fazia parte da cultura do ensinamento. Ele estava inserido num ambiente cujo qual ele sabia que segundo os ensinamentos de Moisés ele não deveria estar carregando ou estabelecendo aquela atividade. Porém, ele diz eu só estou carregando essa cama porque quem me mandou carregar a cama é alguém que fez um milagre na minha vida. E se alguém fez um milagre na minha vida que me fez andar esse alguém tem que ser vindo de Deus. E se ele fez isso é maior que Moisés. Então eu vou obedecer a ele. O que me estranha nessa passagem é que ao invés de ficar feliz com o milagre e de saber que Deus está agindo está movendo está curando está fazendo está libertando está restaurando o primeiro coração que deveria se alegrar com isso era dos crentes era dos religiosos dos escribas e dos fariseus mas não eles eram a oposição o que eles estão dizendo para o homem é o que você faz não é certo e o homem está dizendo eu estou apenas obedecendo aquele que mudou a história da minha vida e aquele que me fez andar que me fez esquece a paralisia das pernas aqui eu não estou falando dela eu estou falando da paralisia da vida do curso que se interrompeu de uma vida que se tornou estática grande parte das pessoas estão paralisadas grande parte das pessoas estão aguardando um momento pirotécnico onde o milagre extraordinário vai acontecer enquanto na vida de outras pessoas coisas pequenininhas pessoais particulares Deus está fazendo a minha proposta para vocês como igreja e para mim gente é essa eu deixa eu fechar aqui só falando de experiência que eu gosto disso essas coisas pequenininhas insignificante para você pode não ser nada mas para mim é extraordinário porque eu vejo a mão de Deus eu fui pregar em São Paulo de São Paulo eu fui para Natal e aí tinha pedido Mary para ficar em São Paulo e peguei meu voo estava para Congonhas Eduardo está aqui sabe bem como é que funciona a logística estava para Congonhas e aí de repente a minha turminha resolveu ir os filhos e a Nora amanhã ela está aqui e foram e foram para Campinas e aí agora eu teria que sair de Natal e para Congonhas Congonhas pegar um carro e ir para Campinas sexta-feira cinco horas da tarde eu ia levar umas três quatro horas por causa do trânsito aí eu falei assim com o senhor senhor será que não dá para trocar para um voo para Campinas não mas tinha que ser de graça porque para trocar em cima da hora eles trocam assim ou não mas a gente tem que vender uns dois dentes da frente eu falei eu queria de graça para ficar fácil assim maneiro porque eu já descia em Campinas o pessoal me buscava de americano e fui uma hora mais cedo para lá conversando com Deus cheguei lá um rapazinho me atendeu falei amigo olha que coisa fácil para fazer me tirar no voo de um aeroporto para me botar no voo de outro aí ele bateu olhou aí já gostei que ele falou assim se tiver vaga eu coloco que garoto bom ele falou assim consegui falei olha que beleza eu estava em Natal o voo saia Natal Recife Recife vira copos Campinas quando de repente eu olho na minha passagem para ver onde eu vou sentar estava a letra G eu falei o voo da Azul não tem G é só A, B, C e D falei esse é um avião maior falei agora eu quero saber três horas de viagem Recife perguntei a menina assim é esse vê se essa letra G é no meio porque três horas apertadinho vai que a gente ao invés de estar sentado perto do templo do espírito é de uma catedral aí eu ia ficar apertado certo aí eu falei a menina falou não o senhor está naquela que tem quatro cadeiras porque esse é um avião internacional e o senhor está na lateral quando ela falou isso eu peguei mas não raciocinei saí e olhei pelo vidro quando eu olhei pelo vidro era um avião que faz as viagens internacionais normalmente de São Paulo para Orlando e quando eu vi eu lembrei que tinha graça executiva que nós vai deitado menino para que que eu vi eu fui lá e falei com Deus senhor deitado deitado por deitado seria maneiro caramba estou cansado para caramba deitado mas vou lá de novo agora já não mais no balcão mas lá na menina que eu tinha perguntado quando eu cheguei lá eu falei com ela está muito lotado o voo ela falou mais ou menos mas eu acho que dá para botar o senhor umas três ou quatro cadeiras na frente na saída de emergência que fica melhor eu olhei para ela falei nada disso boba eu estou querendo executiva deitado aí ela olhou para mim isso eu falando aqui eu e o eterno ela falou assim faz o seguinte pastor quando ela falou pastor eu falei Deus entrou de voadora agora eu estava de máscara aí ela falou se faz o seguinte pastor senta ali que se tiver uma vaga na executiva eu boto o senhor agora sentou eu e agora eu fiquei parado pensando senhor como é que eu vou fazer agora oro para alguém não vim se machucar se ferir vira o fidiceiro como é porque quando você vai orar você tem que ter cuidado querido eu falei senhor não querendo mal para ninguém apenas o meu bem você acredita que eu cheguei lá ela fez assim falou pastor 2G vai quietinho na executiva que Deus te abençoe eu falei menino você é casada ela falou eu sou eu falei fala para o seu marido cuidar de você bem você viver bastante tempo para fazer isso aqui mais vezes para os outros deixa eu falar uma coisa para você querido Deus está preocupado com os mínimos detalhes porque isso é intimidade busque as coisas pequenas o que que era isso ir numa cadeira ou em outra não alterava nada sim ou não ou se não desse para fazer a troca de um aeroporto para o outro de graça tinha dinheiro para pagar sim ou não mas a cada detalhe você começa a ver a cor que você pede Deus providencia o horário que você pede Deus providencia você começa a ver que Deus está na sua vida e você está com ele ele sabe tudo a seu respeito olhe para isso com um pouquinho mais de cuidado posso ouvir um amém saia daqui para colocar uma semana na sua vida perto de Deus e aí a minha vida vai é e aí Amém.